A CIDADE NO BRASIL 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 É TÃO BOVER-TE RIR AS GARGALHADAS NA TUA BANDO INFERNAL TANTA FOLIA E À NOITE QUANDO ENTRAS NAS CECADAS O NOSSO POVO APLAUDE E SE REFIA E AUMENTO A DESFILAR DA MARGINAL DE BRASIL De BRAÇIL Debraços bem abertos TÃO CONTENTE A CIDADE NO BRASIL A TOA MARGINAL A GENTE QUER-TE AQUI AO PÉ DA GENTE Lá, 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 Lá... Lá, Lá... La, 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 la...